Vamos ver qual o armamento que nós vamos usar hoje. A ideia era tentar começar a fazer treinamentos com o canhão, o canhão externo que ele chama de pod. Vamos dar uma olhada aqui, é E-Point, se não me engano é S, 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 R, S, deixa eu ver aqui, cadê ele? Ah, tá aqui, o nome do armamento é S, P, P, U, traço 22, é um canhão de, hum, cadê, cadê? 23 milímetros, praticamente é quase igual ao do A-10, só que comparar esse canhãozinho com A-10 é uma brincadeira. É lógico, já estamos voando uma aeronave russa, é de fabricação russa. O peso total é de 320 quilos, ele pode ser locado com laser, o alcance dele é de 3 quilômetros, parece ser uma arma boa. Vamos fazer um teste com 4 pod desses, como é um teste simplesinho, é só para ter uma noção, para ver se eu consigo usar ele. Depois vou postar outros vídeos dele. Como isso é apenas uma introdução do armamento, é só para o vídeo não ficar longo pessoal. É isso aí, muito obrigado e acompanha aí. E aí galera, tudo bem? Como foi mostrado na introdução, vamos usar os canhões hoje, que são esses canhões externos. Vamos fazer apenas um testinho rápido, depois vamos fazer outro vídeo com mais informações plásticas. Por isso, vamos usar aqui o nosso teatro de operações para teste, aqui a nossa direita, a mais ou menos 70 quilômetros. Por isso, vamos subir senhores, subindo. Bom, vocês podem ver, a carga é pesada, por isso vamos deixar ele alcançar 300 para tirar ele do chão. 360, 300, bora lá, recolhendo o trem de pouso, flap. Vamos ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Ok. Espera ele alinhar aqui, eu vou te mostrar os controles do armamento, só um instante. Ele tem que subir para 1800 metros, 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 aqui está em russo, então é metros. Eu vou subir até 1800 metros, dá mais ou menos 6 mil pés, se não falha a memória. Espera só ele subir aqui para ele alinhar aqui. 1.500, 1.600, 1.700, pronto, já está lá. O nosso, o nosso A-Point de combate será o A-Point 2. Ajeitando aqui a cadeira, se fosse. A pista aí está boa, não é? Beleza. Ok, tudo ok. Vamos mudar para o A-Point. Acho que aqui está para ver, ali os controles. O A-Point 2, pronto, 40 quilômetros com o A-Point 2. Deixa eu lembrar de um comando aqui, se não me engano, é Alt 6, ou Alt C. Não. Ah, beleza. Está vendo a cruzinha aqui? Bom, esse aqui é o nosso painel que vamos usar para configurar o canhão. Deixa eu ver aqui. Essa peça aqui que está se movimentando, é com a letra V. Para usar o canhão, todos os canhões lá fora, tem que estar nessa posição aqui. E o Ctrl mais o espaço, seleciona todos os canhão. O nosso amiguinho aqui, ele está no semi-automático ou manual. O semi-automático, nessa posição que ele está aqui para cima. Deixa eu fazer um teste aqui. Opa. Olha lá. Para baixo, ele está no manual. O que significa que você aperta o gatilho e ele vai soltando munição até acabar. Em cima, ele está no automático. Em cima, ele está no automático. Ele solta uma rajada e para. Embaixo, ele está no manual. O certo é deixar sempre no automático, porque ele libera a quantidade de munição aceitável. Então, nessas posições aqui, o canhão vai funcionar de boa para o nosso testezinho, senhores. É um testezinho rapidinho. Depois eu vou dar uma rajada no manual e ver qual o nome desse painel aqui, do que está em russo, né? Mas, se você observar a chave nessas posições, o canhão vai funcionar de boa. Bora lá, senhores. Há 22 milhas náuticas do nosso alvo. Aquela esqueminha. Ah, só um detalhe. Vamos usar o esquival para localizar os alvos. Pelo menos o primeiro, né? Depois que a fumaça levantar lá, fica mais fácil de localizar visualmente. Tá bem? Bora lá. É só um testezinho rapidinho, senhores. Letra 7. O zero. Beleza. O alt 9 de liga o piloto automático. Vamos descer o nosso sensor aqui. Opa! Os nossos amiguinhos ali. Vamos dar um zoom, né? Ah, parece que temos um lançador de foguete lá. Parece que é um S-300. Vamos aumentar esse aqui para ele. Opa! Menor, menor. Acho que aqui dá para travar. Bora lá. Como são, não é nenhum tanque de guerra, acredite que uma rajada ou no máximo duas rajadas no gatilho do seu controle aí, é o suficiente. Letra C, liga o canhão. Beleza. Esse aqui está travado. Beleza. Travadinho. Olha lá. Vamos mergulhar. Como esse aqui é treinamento, não tem nenhum yankee ali para atirar em nós. Por isso, pode ir de boa. Lembre-se bem. Duas rajadinhas, senhores. Pegou, pegou, pegou. Ah, a fumaça lá atrás. Esse canhão é um canhão de 30 milímetros. Ele não é nem aquela eficiência de um canhão do A10, mas como vocês podem ver, para um tipo de estrutura daquele, foi fácil, não é? Deixa eu ver o negócio aqui. Só ver o negócio aqui, senhoras. Ainda tem uns caminhãozinho aqui para a gente servir de tiro ao alvo, a carcaça pegando fogo ali. Aqui, espera aí, espera aí. Essa tecnologia de vista é muito boa, para treinamento é uma beleza. Opa, aí ó, pegando fogo. Vamos voltar lá. Alt 9, X-Ligger, bora voltar lá. Agora, nós não vamos usar o sensor do esquival. Vai ser no olho. Só você dar um zoom assim, chegar perto do painel, você enxerga melhor. Esse aqui é um simulador, senhores. Cadê a fumacinha? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Fumacinha no terreno, cadê, cadê, cadê? Ah, ela lá na frente. Vamos subir, para ter espaço para manobrar. Olha lá, a posição do armamento, ó. Beleza? Aqui, ó. Essa é a configuração aqui, ó. Qualquer coisa, posta aí, senhoras. Isso é só um testezinho. Ah, onde a fumaça afoga, né? Os nossos amiguinhos lá no chão. Vamos ver se dá para fazer sem o sensor do esquival agora. Só no olho. Então, 7. Você. Beleza? Bom, uma vez que nós vamos me arregulhar, né? Você pode ligar o... Toda a potência. Aqui vai ser no olho, senhores. Vamos ver se dá. Não, o segundo... Opo, op. Perivitivo no por. Perivitivo no por. Perivitivo no por. Tá bem, Benzinho. Tô subindo. Perivitivo no por. Pegou? Vê se tem duas fumaças. Oh, 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 oh. Duas fumaças, senhoras. Então, vocês podem ter visto, o canhão é simplesinho de usar, né? Esse é o modo dele, né? Mergulhou, atirou, né? Vamos ver se nós pegamos outro aqui numa área mais curta, pra não dar oportunidade dos caras reagirem, né? O bom desse tipo de aeronave é igual o A-10, mas... Ele tem de manobrar numa distância muito curta. Porque você tá dando suporte pro pessoal de terra. Então, não existe... Você tem de dar a volta lá no... Final do mundo, não. Você tem de dar uma volta bem curta. Vamos ver aqui. Aquele carinha ali, ó. Opa! É, se é um sensor, você não sabe a distância, né? Opa, perdi, perdi, perdi. É, o esquival, uma hora dessa, é uma mão na roda, né? Sobe. Sobe. E aí, amigão. Vamos ver se não é melhor apontar aí agora. É isso aí, pessoal. Tá em treina? É, a distância. Opa, opa. 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 Ha, ha, ha. É, é. E liguei o sensor aqui. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, não tem de ligar o esquival, viu? Mas só para o termosia. Pera aí, só para configurar isso aqui. Tá aqui, sete. Pronto. Vamos virar aqui. Só para o termosia. Deixa eu tentar só mais uma vez. He, he. Tá acostumado com o canhão do A10, né? Quando pega um desse aqui, é coisa muita. Vamos fazer o mergulho, talvez seja mais fácil. Ah, por causa daquela configuração ali. O cara tá mudando automaticamente, né? Ah, pera aí. Vamos tentar só mais uma vez. Alinha, alinha. Nossa senhora, difícil demais. Temoso. Vamos ligar o esquival. Só para agradar os senhores. Para esse babaca, não vai conseguir acertar, não. E se eu não tiver o esquival? Como é que faz? Vamos fazer assim, senhores. Vamos ligar o esquival. Vamos pegar alguns alvos e depois nós fazemos outro vídeo. Vamos treinar mais. Vamos treinar mais. Aí nós usamos sem o esquival. Só no olho a olho. Vamos ver se dá aqui. Ah, agora o filho da mãe tá na configuração, né? Tá certo. Vou pegar aquele cara ali. Agora dá, né? Eu sei que você vai errar. Acho que agora pegou. Só dar uma olhadinha aqui, senhores. Ah, pegou, né? Mané. Deixa eu fazer do meu jeito. Do jeito que eu queria fazer do começo. Sem o esquival. Vamos dar uma volta. Vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Esse aqui é só um testezinho. Então, para a gente ler todo o resto do manual e... E ver aqueles nomes russos complicados e traduz para vocês. Pelo menos dá para você sair correndo e atirando, né? A ideia era essa. Sair correndo e atirando, que é o que vocês mais gostam, né? Vocês não gostam de ler o manual? Vamos mergulhar aqui para ver se dá. E vamos ver a distância aqui do road, ó. Vamos alinhar, vamos alinhar, vamos alinhar. Beleza. Todos os canhão. Olha lá, ó, 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 ó. Vamos pegar o segundo. Nossa senhora! Meu jocico está mole demais. Deixa eu fazer uma regulagem diferente aqui, senhores. Só um instante. Deixa eu ver que esse vídeo não vai ter muitas visualizações. Os caras vão meter o pau, filho. Mas esse cara é ruim, filho. É lógico, eu estou treinando, filho. Espera aí, uma corvinha fechada. Uma corvinha fechada. Uma corvinha fechada. Agora sim. Vamos honrar o nosso esquadrão, senhores. Uma corvinha fechada. Um alvo. Preciso de um alvo. Um alvo. Um alvo. Isso aí, mantém, mantém. Acho que peguei, acho que peguei, acho que peguei. Você vem com esse peixe de ser um monte de munição, só viu? Pegou sim, filho. Depois, né? Você deu duas rajadas, filho. Era para ter dado só uma. É isso aí, pessoal. O espírito da coisa é esse. Tem que treinar. Vamos fazer uma curva bem fechada aqui. Ó, ó. Estilo Top Gun. Aqui, ó. Bem fechadinho. Quero ver os caras reagirem, ó. Nossa senhora, eu sabia que esse carinha fazia isso, não, viu? Até isso, mas... Carregado com esse peso todo. É... Olha lá, só falta um cara, filho. Não estou tão ruim assim, não, viu? Eu acho, né? Já sei. Levanta o nariz aqui, ó. Ó, ó, ó. É, eu acho que eu peguei. Acho que eu peguei. Eu acho que eu peguei. Olha lá, senhores. É... Não é tão difícil assim, não. Tem que praticar. Não é tão difícil. Ah. E aí É você pessoal, fim da missão, valeu!